Vamos ler a Pedro, capítulo 1, verso 7, quem encontrou diz, glória a Deus. Vamos ler, diz assim, Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Pai querido, nós adoramos o Senhor. Estamos aqui, Pai, para te adorar, para bem dizer o teu nome, para que saiamos daqui edificados pelo poder da tua palavra. Estamos aqui porque somos necessitados do Senhor. Estamos aqui porque escolhemos estar neste lugar nesta noite. Nada e ninguém nos impediu de estar aqui. E nós estamos aqui por livre e espontânea vontade. Meu Deus, nós te adoramos e te pedimos neste instante, fala conosco pelo poder que existe na tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Nós te adoramos, ó Pai, te pedimos, fala conosco nesta noite, de maneira poderosa e impactante, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Queridos, quando se fala de fé ou de provar a nossa fé, é um assunto que demanda tempo para que possamos discutir acerca deste assunto. A nossa vida não é feita apenas em momentos bons. Eu estava em viagem a São Paulo e quando chegou ali em Salinas, Minas Gerais, à noite o carro deu um problema. e a viagem teve que ser interrompida. E ali passamos a noite numa pousada e pela manhã eu liguei para o seguro, para que pudesse buscar o meu carro e me conduzir até a minha casa de volta. Até então ali a viagem estava finalizada, mas o meu coração estava muito em paz concernente àquilo. E havia um amigo também que o coração dele estava muito em paz concernente àquele problema, aquele percalço que nós enfrentamos ali. E nada nos abalou, mas a minha mãe, o meu irmão e outro amigo ficaram assim, Poxa, por que isso, por que aquilo? Eu falei, moço, se não deu, não deu, vamos embora. Mas o que acontece é que nós, seres humanos, não sabemos lidar com situações adversas. É muito bom quando tudo dá certo em nossa vida. É muito bom quando as coisas estão de vento em poupa. É muito bom quando as coisas prosperam, quando tudo está a mil maravilhas em nossa vida. Mas quando algo dá errado, parece que tira a gente dos trilhos. Então o ser humano tem uma facilidade de sair dos trilhos, por simples problemas, ou por adversidades vendavais, por situações que fazem com que ele perca o chão. E aí vem a pergunta, cadê a nossa fé diante de situações mínimas ou máximas? Aonde está sentada a nossa fé no momento em que tudo vai mal? No momento em que a viagem deu errado? No momento em que deu uma tragédia? Em momento onde as coisas não cooperaram com você? Essa é a questão. Porque é muito fácil, querido, estarmos muito bem quando tudo vai bem. Quando as coisas estão muito bem ao nosso redor, quando a nossa família está bem. É fácil sorrir, é fácil ter paz no coração, é fácil abraçar, pular, gritar. A questão é quando as coisas dão errada. Quando vêm as tempestades e os vendavais, será que nós não mudamos o nosso semblante? Será que nós desaquietamos o nosso coração? Afligimos o nosso coração? E eu pude ver que aquele amigo que estava comigo, também estava com a mesma paz que estava no meu coração. Mas também pude ver na vida daqueles outros que nos acompanhavam, que os seus corações e os seus semblantes já não eram mais os mesmos. Já mudou, já desfigurou e vejo o quanto o ser humano é vulnerável aos problemas da vida. E eu vim perguntando a Deus durante a viagem e disse assim, Por que as coisas aparentemente ruins acontecem conosco? É uma pergunta que se faz no momento de adversidade ou que algo deu errado. A questão não é você, ah Deus, por que que aconteceu isso? Mas eu pude refletir com Deus e dizer, por que que acontecem algumas coisas que não são favoráveis a nós? Porque nenhum de nós gostamos. Por mais que o nosso coração esteja firme e tranquilo, mas não era aquilo que desejávamos, não era aquilo que queríamos. E aí vem a pergunta, por que algumas coisas dão errado em nossa vida? Por que que algumas coisas são contrárias a nossa vontade? E eu entendo que são necessárias. Que coisas erradas, que coisas que não são da nossa vontade aconteçam em nossa vida. Porque isso faz com que a nossa fé seja edificada. E eu pude pensar e refletir acerca de alguns homens na vida. Quando você vai para as escrituras sagradas, você vê José, um jovem de apenas 16 anos. Injustiçado, mas firme. Lançado em um calabouço, mas firme. Vendido, mas firme. A sua fé permanecia firme e inabalável. Preso, mas firme. Perceba que as coisas para José, em uma fração de tempo, tudo dava errado para a vida daquele jovem. Ele poderia dizer, Deus não está comigo. Vendido, Deus não está olhando a minha situação, mas a Bíblia diz no livro de Gênesis, da seguinte forma. E Deus estava com José. É complicado nós entendermos isso. Como é que Deus está comigo? E eu sou vendido pelos meus irmãos? Sou lançado em um buraco? Depois sou vendido? Depois sou preso? Sou injustiçado? Acusam-me daquilo que eu não fiz? Como é que Deus está comigo? Mas mesmo em situações adversas, que José passava, Deus estava com ele. E eu aprendo uma coisa, não importa a situação pela qual passamos, o importante é que Deus esteja conosco. Porque é justamente Deus quem nos fortalece nos momentos de adversidade. E nós temos que entender, querido, que em todo o tempo da nossa vida, vamos passar por adversidade. Quem é aqui que nunca passou por uma adversidade? Qual de nós nunca passamos por um problema? Passamos por vários. E quando eu penso em problema, em dificuldade, alguns deles, lá atrás, quando eu olho, eu vejo que contribuiu para o meu próprio bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Basta que cada um de nós venhamos crer que o que está acontecendo na minha vida, que o que está acontecendo na nossa vida, vai cooperar para o meu bem. Essa tem que ser a manifestação de fé nos momentos de dificuldade. José foi um dos exemplos, mas o maior exemplo, um dos maiores, é Jó. A Bíblia diz, querido, no livro de Jó, veja bem comigo. Veja bem as características. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem sincero, Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Um exemplo a ser seguido. Um homem a quem ninguém contava erros. Um homem que se tornou exemplo nas Escrituras Sagradas. Um homem que o próprio Deus chama a Satanás e diz, viste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Pois ele é um homem íntegro, sincero, que teme a mim e que se desvia do mal. Veja o perfil deste homem. Não bastante, a sua família era, diga-se de passagem, uma família perfeita. Ele era um homem sincero, ele era um homem que buscava a Deus e a sua família era uma família estruturada. Tudo estruturado, tudo perfeito, tudo fluindo. Versículo 3 diz assim, E o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas jumentas de boi, juntas de boi e quinhentas jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Vemos aqui que Jó era muito rico. Um homem sincero, um homem sincero, um homem honesto, um homem que buscava a Deus e um homem muito rico. Quem disse que é proibido algum cristão ser rico? O que não pode é a riqueza possuir o cristão. Mas o cristão pode sim possuir riqueza, desde que a riqueza não possua a sua vida. E Jó não deixou e não deixava que a riqueza possuísse ele. Continuando. E iam seus filhos a casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez e mandava convidar as três irmãs comerem e beberem com eles. Família unida. Jó tinha os seus filhos e os seus filhos eram unidos. Homem íntegro, homem sincero, família perfeita, homem rico. Homem em que olhava para a sua família e orgulhava dos seus filhos, porque eram unidos. Um comia na casa dos outros, fazia banquetes. A sua família estava estruturada e estava tudo bem. Mas, sucedia pois que decorrido o turno de dias de seu banquete, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada. Presta atenção, Jó se levantava de madrugada. Homem rico se levantando de madrugada. Para que, Cristiano? Oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó, além de ser um homem tão íntegro, ele de contínuo, a prática da vida de Jó, era de intercessão pelos seus filhos. E a sua intercessão era de madrugada. Sabe o que significa isso? Jó não media esforços para interceder pela sua família. Jó pagava um preço diante de Deus pelos seus filhos. Olha que homem exemplar. Jó pagava um preço de madrugada. Vai falar para acordar de madrugada no frio desse, hein? Sete graus, nove graus. Às vezes a gente pensa, eu não estou orando nem por mim, eu vou acordar de madrugada para orar por alguém. Mas Jó acordava de madrugada e a Bíblia diz que ele fazia isso de contínuo. Era uma prática que ele tinha. E ele intercedia pelos seus filhos. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás perante eles. Então o Senhor, preste atenção, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. Aí Deus vai dizer assim, tens visto tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, sincero, temes a mim e que se desvia do mal. A pergunta que eu faço é, será que Deus pode dizer a mesma coisa de mim e de você? Será que Deus pode olhar para nós e dizer, íntegro, sincero, temente a mim e que se desvia do mal? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Porque veja bem que Jó teve todas as qualidades descritas pelo próprio Deus. Há quem diga ou quem pergunte da seguinte forma, por que Deus não destruiu Satanás no momento em que ele errou ou por que Deus sabia? Existem perguntas que são difíceis de responder, mas eu, é só um pensamento meu, penso da seguinte forma. Perceba que neste texto, Deus chama a atenção de Satanás para Jó. É possível, eu acredito, que quando o inimigo se rebela, ele deva ter dito a Deus, que o homem, se Deus criasse alguém com livre e espontânea vontade, ou seja, se tivesse livre e arbítrio, não escolheria servir a Deus. Porque mais a frente aqui, Satanás vai dizer assim para Deus, olha, Jó só está te servindo deste jeito, desta forma. Porque tudo que ele tem, é proveniente do Senhor, por causa das tuas bênçãos. Mas, no final da história, Satanás é envergonhado, porque ele viu que Jó não servia a Deus por causa das bênçãos, mas por causa de quem Deus era, sem nenhum interesse. E é doloroso para Satanás, ver alguém servindo a Deus por livre e espontânea vontade, sem interesse nenhum. É vergonhoso, dói no Satanás, ver eu e você, com mãos levantadas, sem nenhum interesse, dizendo, eu quero estar contigo. Isso é como se apertasse, o dedo na ferida de Satanás. Porque Satanás, ele não acredita, que o ser humano, pode servir a Deus, sem interesse. E ele mostra isso, na passagem de Jó. Vamos continuar, para que você possa entender melhor este ponto. Então, disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra, semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a mim, e que se desvia do mal. Agora, Satanás vem. Então, respondeu Satanás ao Senhor, e disse, Porventura temes Jó, a Deus de balde? Por qualquer motivo? Porventura tu, olha o que Satanás está dizendo para Deus. Porventura tu, não o cercar-te de sebe, a ele e a sua casa, e tudo quanto ele tem, e a obra das suas mãos, abençoar-te, e o seu gado se tem multiplicado na terra. O que Satanás está dizendo? Satanás aqui, está dizendo que Jó, só serve a Deus, e só é fiel, porque Deus abençoa Jó, de sobremaneira. Satanás está dizendo, que a fidelidade de Jó, está condicionada às bênçãos de Deus. É isso que Satanás está dizendo. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim, ó, Jó só é fiel ao Senhor, só ama o Senhor, por causa das bênçãos. O homem só pode ser fiel a Deus, se Deus abençoá-lo, por interesse, é isso que Satanás está dizendo. Satanás está dizendo, que eu e você também, só servimos a Deus, por interesse. Só somos fiéis a Deus, quando tudo vai bem em nossa vida. Tudo estava bem na vida de Jó, Jó era um homem rico. E a Bíblia diz, que o gado dele, se multiplicava, e que toda a obra da mão de Jó, Deus abençoava. E por esta razão, Satanás usa esta tese, este argumento, de que o homem só serve a Deus, por causa das bênçãos. A pergunta é, você serve a Deus, por causa das bênçãos? Nós servimos a Deus, para sermos abençoados? Você está servindo a Deus, com algum interesse? Esta é a pergunta, que devemos fazer nesta noite, para que Satanás saiba, que eu e você, estamos servindo a Deus, sem nenhum interesse, pelas bênçãos dele. Esta é a resposta, Satanás tem que olhar para mim, para você, e ver que não temos nenhum interesse, nas bênçãos de Deus. E que se Deus não nos abençoar, estaremos de joelhos prostrados, diante de Deus. Mas aí, começa aqui, uma situação, a situação de Jó, ela vai mudar, porque a fé de Jó, vai ser provada, para a vergonha, de Satanás, e para louvor, para a honra, e glória, de Deus. Aí, Satanás propõe algo, diz assim, mas estende, a tua mão sobre ele, e toca-lhe, em tudo quanto ele tem, e verás, se não blasfema, contra ti, na tua face. Satanás diz assim, olha assim, estende a tua mão, sobre o que ele tem, sobre as bênçãos, tira, tira tudo que ele tem, toda a sua riqueza, e o Senhor vai ver, que eu estou falando a verdade, que a Jó só está te servindo, por causa das bênçãos. E Deus vai dar uma permissão, a Satanás, e diz, e disse o Senhor a Satanás, e diz, eis que tudo quanto tem, está na tua mão, somente contra ele, não estende a tua mão, e Satanás saiu da presença de Deus. Deus dá uma permissão a Satanás, e Deus dá uma ordem a Satanás. A permissão, Satanás tira tudo que Jó tem, deixa sem nada, zero. Do homem mais rico, deixe ele o homem mais pobre, agora não toque na vida dele. Satanás é limitado, e deixa eu te dizer uma coisa, não tenha medo de Satanás, porque a Bíblia não nos aconselha, a termos medo de Satanás. A Bíblia manda, sermos vigilantes, com Satanás, mas medo não. Temor somente a Deus. Você não pode ficar temeroso com Satanás, você tem que ficar vigilante. A Bíblia manda que nós venhamos ficar atentos, sermos sóbrios, porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele só toca na vida daqueles que Deus permite. Deus nunca permitirá que Deus toque na minha vida e na tua vida. Mas Deus pode permitir que Satanás tire algo de nós. Deus pode permitir que Satanás tire algo de nós, mas ele não permite que Satanás toque o nosso. Então não tenha medo, mas seja vigilante. Quando Deus dá permissão a Satanás, Satanás vai lá e... De uma pancada só, tira tudo que Jó tem. Jó estava em casa, tranquilo, sossegado, e ele só recebendo agora as más notícias. Jó, houve um vendaval e acabou tudo. Caiu a casa, matou teus filhos. E foi uma notícia má atrás da outra. Mas a Bíblia diz que Jó permanecia firme. E eu creio que à medida que as más notícias chegavam para Jó, e que Satanás contemplava a mesma firmeza na vida de Jó, esse Satanás endoidava. Talvez Satanás dizia assim, mas não é possível. Não é possível, porque os homens que eu conheço, todos eles se abalam quando perdem as suas riquezas. Não é possível que esse aí não vai se abalar. Não é possível que eu esteja errado. Mas aí ele fracassa, porque Jó perde tudo. Mas não nega a Deus, mas não blasfema contra Deus. O coração de Jó não ficou temeroso, duvidoso, dizer, será que Deus está comigo? Porque nos momentos adversos da nossa vida, temos a tendência de dizer, Deus esqueceu de mim. Deus me abandonou. E muitos, diante dessa situação, se revoltam. E dizem, eu vou para o mundo. Eu vou fazer o que eu quero agora, porque tudo deu errado na minha vida. Eu estou orando, eu estou buscando. Jó poderia dizer assim, eu acordo nas madrugadas. Eu oro todos os dias. Eu busco ao Senhor e acontecer isso comigo. Se Deus permitisse comigo. Mas veja bem, querido. Jó em nenhum momento questionou a Deus, acerca da sua bondade, da sua fidelidade. Jó não colocou o amor de Deus em pauta, mas ele diante das mais adversas situações. Das piores dores, que foi a perca dos seus filhos, e todos de vez. Você quer perder seus filhos? Creio que não. Ninguém quer perder os seus entes, querido. Mas Jó perdeu, além da sua riqueza, toda a sua riqueza. Jó também perdeu as pessoas, que ele amava. E diante dessa situação, desta tragédia, deste vendaval. A fé de Jó continuava a mesma. Este é o segredo. A fé, ela tem que ser imutável. Ela não pode mudar, de acordo as circunstâncias. De acordo as adversidades. De acordo os problemas. São nos momentos adversos, que a nossa fé precisa ser mostrada. Ser manifestada. E a fé de Jó, foi missa de passagem, da pior adversidade. Mas, passado esta tribulação, passado esta grande perca, este vendaval, Jó estava na pior situação que o homem pode estar. Sem família, sem dinheiro, sem riqueza, na pobreza, na lona, como se diz. Depois disso, Satanás novamente se apresenta a Deus. E sucedeu, versículo 13, um dia em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus. E os tomaram. E os seus servos feriram ao fio da espada. E só escapou eu para te trazer a má notícia. Então, eles ainda falando, veio outro dizendo, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. E somente eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus três tropas, deram sobre os camelos e os tomaram. E os seus servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando os teus filhos e filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto. E Deus nos seus quatro cantos da casa. E caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. É fácil adorar quando tudo vai bem. Quando estamos ganhando. Mas muito difícil quando estamos perdendo. Jó está recebendo uma notícia atrás da outra má, das piores que possam existir. E depois de todas as más notícias, ele se prosta e adora a Deus. Diante das mais severas dificuldades da nossa vida. O melhor a fazer é se prostrar e adorar. Não questione. Não pergunte a Deus o porquê. Apenas adore. Demonstrando a Deus e também a Satanás. Que a sua adoração é incondicional. É incondicional. Jó adora em meio às piores percas que alguém pode ter. A fé de Jó foi firmada. Foi confirmada. Jó adorou o Senhor. E disse nu sair do ventre da minha mãe. E nu tornarei para lá. O Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isto. Em tudo isto. Jó não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Sabe queridos. O nosso relacionamento com Deus. Não pode ser abalado pelas circunstâncias. Eu creio que a nossa fé precisa ser de fato provada. Assim como foi provada a fé de Jó. E Satanás foi envergonhado. Assim como foi provada a fé de José. Assim como foi provada a fé de Daniel. Assim como foi provada a fé de Sadraque, Mesaque, Abidinego. E tantos outros que se encontraram em situações difíceis. Adversas. Dolorosas. Grandes percas. Mas eles no momento de dificuldade. Olharam para Deus. Eles não questionaram o porquê. Quando Sadraque, Mesaque, Abidinego se encontraram diante daquela situação tão difícil. E diante de toda a população e daquele rei. Ele diz. Sabe rei. Fique sabendo. Que o nosso Deus. Ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrasse. Nós ainda. Não nos prostraríamos. Diante desta imagem. Diante desta estátua. A nossa fé precisa ser firmada em Deus. A nossa fé precisa ser demonstrada. Diante das mais adversas situações. Mas as pessoas diante de qualquer probleminha. Já riam os pneus. Como diz por aí. Já começam a murmurar. Já começam a questionar. Ah Senhor. Mas o negócio está dando errado. Mas a minha vida. Tudo está dando errado para mim. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Às vezes querido. As nossas provas. Não se compara. E jamais vai se comparar. A situação de Jó. Eu creio que nenhum de nós passamos. E nem vamos passar pela situação que José passou. Que Sadraque, Nezaque e Abidinego passaram. Que Daniel passou. Que Jó passou. Então queridos. Não adianta. Diante de problemas. Ficarmos murmurando. E dizer. Deus me esqueceu. Ah Senhor. Por que o Senhor não me abençoou? Eu vejo que muitas vezes somos infantis na fé. Que a nossa fé ainda não nasceu. Em nosso coração de maneira firme. Ela não enraizou. É necessário que nós venhamos ouvir mais a palavra. Porque a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé ela precisa ser fixada em nossos corações. A verdadeira fé não vacila. A verdadeira fé não vai embora. A verdadeira fé é imutável. Ela não muda. Seja na situação boa ou na situação ruim. Existem também situações boas. Aonde a fé é vacilante. Existem pessoas que quando tudo vai bem. A fé dele vacila. Porque temos uma tendência de acreditar que apenas a nossa fé vacila. Quando tudo vai mal. Mas existem os dois extremos. Quando vai mal. E quando vai bem. Porque as vezes. Quando as coisas vão de vento em pôr. Para nós. Nós nos esquecemos da nossa fé. Nós ficamos vacilante da nossa fé. Queridos. Nós precisamos entender. O real sentido da palavra fé. E esta fé. Nossa vida precisa ser provada. Satanás precisa ver. Que eu e você. Temos uma fé inabalável. E ele precisa ser envergonhado em nossa vida. Toda vez que ele atentar contra nós. Ele será envergonhado. Quando a sua fé for provada. É isso que deve acontecer. Deu errado. Amém. Glória a Deus. Eu sei que em tudo existe um propósito. Eu sei que existe algo de Deus. Neste negócio. Se Deus está permitindo eu passar por um vendaval. Por uma tempestade. É porque ele está me preparando para algo maior lá na frente. Quantas vezes eu olho para trás e digo. Mas tantas coisas ruins aconteceram em minha vida. E vejo que todas as coisas me levaram a ficar melhor. Me levaram para perto de Deus. Me tornou um homem mais firme na fé. Me tornou um homem mais próspero. Em todos os sentidos. Então não pense você que você vai crescer no reino de Deus. Só provando coisas boas. Não pense você que Deus vai te livrar de passar por situações adversas. Passamos. Mas nunca passamos sozinhos. Deus sempre estará conosco. E se é uma promessa firme de Deus é. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele é Deus fiel que não nos abandona. Saiba de uma coisa. Nos momentos de adversidade. Deus está contigo. No momento que o carro quebrar na viagem. Deus está contigo. No momento que José estava na adversidade. Deus estava com ele. E no final das contas. Aonde foi parar José? Sendo governador. No final das contas. Onde foi parar Jó? Sendo mais rico ainda. Deus sempre tem algo bom a fazer em nossas vidas. Seja. Ainda que passemos por situações difíceis. Mas a nossa fé não pode ser vacilante. Creia no Senhor. Creia que Ele está contigo. Mesmo nos momentos difíceis. Para que a prova da vossa fé. Muito mais preciosa. Do que o ouro que perece. Se ache em louvor. Glória e honra. Para o Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Ou melhor. Vamos fazer uma oração em forma de adoração. Não peça ao Senhor. Para acabar com a tua prova. Apenas adore. Talvez tudo está dando errado na sua vida. Talvez você está passando por uma situação de dor. De dificuldade familiar. Deus sabe o que passa na sua vida. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe a dor. Que preenche o teu coração. E talvez você tenha dito até agora. Senhor, acabe com essa história. Passe de mim esse caso. Me tira dessa prova. Me ajude a sair desse calabouço. Adore. Faça como o Jó. Adore. Deus, nós te adoramos. Te adoramos por tudo que está acontecendo em nossa vida. Te adoramos, ó Deus. Porque a nossa fé. O nosso louvor. A nossa adoração é incondicional. Não te adoramos para que o Senhor nos dê bênçãos. Te adoramos por quem tu és. E cremos que um dia estaremos eternamente juntinhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos demonstrar nossa fé diante do Senhor. É nos momentos difíceis que queremos adorar o Senhor com profundidade, com intensidade e dizer, Deus, eu te adoro diante desta prova. Eu vou passando por esta situação difícil, adorando ao Senhor, para mostrar ao Senhor, que eu estou te adorando. Que a minha vida, que a minha fé, não depende das situações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Eu te adoro em todo tempo, em todo momento. Se o carro quebrar, eu te adoro. Se o carro quebrar, eu continuo o mesmo. Se a viagem não deu certo, eu continuo o mesmo. Mais e mais de Ti. É o que nós precisamos, ó Pai. Queremos fazer, Pai, oração de adoração a Ti. E dizer, obrigado. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus, pela vontade permissiva do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós Te adoramos. Nós rendemos graças a Ti. Por tudo que tens feito. Por tudo que tens permitido. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabemos que o amanhã, o sol nascerá. O sol da justiça. E nós iremos te bendizer o Teu nome. E dizer como Jó disse. Eu bem sei que tudo podes. E que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Antes eu Te conhecia. Apenas de ouvir falar. Ah, mas agora os meus olhos Te contemplam. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.